A SDS, o CETAM e a FAPIAN são exemplos de sucesso e oportunidade para o povo do Amazonas. A SDS chegou a 19 milhões de hectares de áreas protegidas e atingiu a marca de 60% na redução do desmatamento. O CETAM treinou e qualificou mais de 690 mil pessoas na capital e no interior. E a FAPIAN já concedeu 22 mil bolsas para a formação acadêmica de pesquisadores em todos os níveis. Governo do Amazonas, criando oportunidades. Governo do Amazonas